Eu estava procurando inventários banidos de CSGO quando encontrei esse daqui. Aparentemente era um usuário da Steam, da Noruega, que olhando aqui o perfil dele parece não ter nada, mas quando a gente abre o inventário e começa a dar uma analisada nos itens, a gente percebe que tem um grande tesouro dentro desse inventário aqui, que são essas cápsulas de Kato 14. Agora, antes de eu continuar, rapidamente, deixa eu relembrar vocês que cada uma dessas cápsulas está custando perto de 20 mil dólares, vai, 100 mil reais se o dólar tivesse 5. Alguns dias atrás o Sparkles abriu 50 cápsulas que estavam em um inventário banido, e eu acho que eu descobri o segundo inventário banido que mais tem cápsulas de Kato 14. Agora, na realidade, esse é um inventário banido com a maior quantidade de cápsulas, já que o Sparkles deletou aquelas outras 50, e o que eu estava olhando aqui, analisando, é que parece que ele já abriu algumas dessas cápsulas no passado, tá? Pelo menos ele tem 4 drops aqui, e, né, a porcentagem de chance é de mais de 80% de cair em Sticker Paper e dá prejuízo, mas é exatamente o que aconteceu com essas 4 cápsulas que ele abriu no passado. Mas eu tenho certeza que ele abriu mais cápsulas, eu vou olhar aqui no comecinho do inventário dele, aqui não parece ter nada, não, eu acho que ele abriu só mais uma cápsula em algum momento depois, dropando esse Reason Gaming holográfico, e desde então, acho que desde 2014, ele não fez mais nada no inventário dele. A última moeda de operação desse inventário é a Fenix Coin, que foi uma operação de 2014, e o que eu encontrei sobre esse inventário é o seguinte, ao checar esse Steam 64 ID com o link da Steam dele, eu descobri que o inventário tem um Shadow Ban, ou seja, essas 30 cápsulas de Kato 14, que somam muita, muita, muita grana mesmo, estão completamente banidas. Se ele tivesse ainda esse inventário sem nenhum banimento, a gente estaria olhando para 3 milhões de reais em itens de CS. Agora é claro, pode ser que ele não segurasse até hoje, né, até 2023, desde 2014, e eu assumo que ele tomou esse banimento em 2014 mesmo, tá, esse Shadow Ban, não podemos saber o motivo, pode ser que ele estava escamando alguém, pode ser que ele tenha feito algo de errado, né, com certeza ele fez algo de errado. Além dos 3 milhões de reais em cápsulas, tem pelo menos mais 100 mil reais em adesivos nesse inventário banido. Eu acho que vai ser difícil de encontrar outro inventário banido, que dá para ver os itens dentro e tem tantas cápsulas de Kato 14 assim, já que essas cápsulas são muito raras hoje em dia. Pelo que se sabe, cerca de 200 cápsulas, no mínimo, foram banidas e estão em perfis aí, que ou tomaram Vakban, ou Community Ban, ou Shadow Ban. Geralmente, depois que esses donos dessas contas tomam ban, é muito difícil de conseguir entrar em contato com eles. Os itens estão perdidos para sempre. Foi, de base, 3 milhões e 100 mil reais em cápsulas e adesivos de CS.